Ó, 15 minutos de corrida, a próxima a gente abre outro servidor igualzinho pra quem quiser entrar, tá bom? Ziltiar, se eu ganhar você vai doar 100 mil reais, então esquece, pode aguardar, mano. Mandaram um espanhol ali, então se tu foi piloto real, ó. Sim, sim, eu sou eu, eu corro todavia, ela é lá em de cara, né, Stockard? Eita. Com o pit lane ligado, velho. Chate, agora segura as perguntas aí, que aí é meio complicado. Ou então, não, o Barreto fala, é que eu não consigo falar, é, do, chat, o piloto é meio burro assim, velho, consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá ligado? Vai, concentra, ganha aí. O Barreto, o Barreto pode responder as perguntas. Que fia da mãe, velho. Vai, pode dar uma suspensão pro Gustavo Alial, de 4 dias, tá? Vixe, depois de amanhã só, pô, me corta em corrida amanhã. Vixe, depois de amanhã só, pô, me corta em corrida amanhã. Vixe, depois de amanhã só, pô, me corta em corrida amanhã. Vixe, depois de amanhã só, pô, me corta em corrida amanhã. Vixe, depois de amanhã só, pô, me corta em corrida amanhã. Vixe, depois de amanhã só, pô, me corta em corrida amanhã. Vixe, depois de amanhã só, pô, me corta em corrida amanhã. Vixe, depois de amanhã só, pô, me corta em corrida amanhã. Vixe, depois de amanhã só, pô, me corta em corrida amanhã. Vixe, depois de amanhã só, pô, me corta em corrida amanhã. Amém. 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 On your left. Clear. The other man, stay on it. P2. Left side. Still there. Clear. The leader has just done 141.94. Okay Tony, hold your nerve, just keep it smooth. No mistakes. That last lap was a 142.75. O cara falou, o maluco tá de luva e bota. E o Ariel tá digitando no chat, é só roubado aí ó. Ih, o coach agora vai 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 vai. Ouvi chovendo moleque. Left side. Clear. Come on Sony, don't let him get away. Não tá no chat porque você anda de chuteira de futebol e luva de goleiro. É que chute gente. Keep it within the track limits. Keep it within the track limits. Dad will follow up just about that. Still there, door. Still there. 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 Still there man. Still there. Can't tell, can't tell. Clear. Right side. Still there. Still there. Looks like the lead has binned it in, turn to... Still there. Still there. Still there. Clear, clear, clear. Alright, Tony, you're halfway home. Your fuel is fine. Oi! Clear. Right side. Clear. Time to get defensive, mate. We'll be warned about track limits. He transferred before, man. I almost killed him. Five minutes to go. Five minutes left. Boa! On your right. Clear. You saw it, Barreto. Suspensão. Suspensão. Calma, don't you? Calma. Elizeu me tirou. Calma, Elizeu, man. It's a Wilder Vier. Ah, it's a Wilder? It's worse. The car behind us is catching. The gaps are now. Zero. Oh, two, nine. It's quick to enter the eight. He's running out of the category now. Tadinho. Looks like P2 has gone off in. Turn two. Yellow flag. Watch out. Push, push, push. We can get this guy. Pô, aconteceu um acidente, né? Push, push, push. We can get this guy. Os caras capotaram ali, velho. Faz dois minutos perguntaram se tinha como capotar o amiguinho. Tá aí, chat. Respondido. Quem que bateu ali? Quem foi os amiguinho que capotaram? Confesso que eu não sei ainda. O stance foi ali, ó. Eu vim e enchi o stance rodado no meio da pista. Um. On the left side. Clear. That was a good job. Um. 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 Uh. Um. 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 Ok, Tony. Você usou meio do seu combustível. Nós só tivemos uma alerta para cortar a trânsa. A esquerda esquerda, clear. Mas, Peddy, não diga nele, vai! Clear. Ai, 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 quase que eu tiro o Pedrinho. Limites de trânsito, veja essas linhas. Foi bom, velho. Olha os caras voando lá. 6º lugar. Aqui vamos, está terminado. Traga-o de volta. Meu amigo. Quem que era? Não vi esse carro. Quem era? O que é? Quem era? O que era? Que era o cara? Quem era? Quem era? Quem era? O que é isso?